Olá pessoal, estou aqui diretamente do deserto Joshua Tree, na Califórnia, aproveitando esse lugar magnífico, uma energia poderosa para gravar alguns vídeos da TV Saúde Quanto e compartilhar com você esse momento aqui. Tenho aproveitado também aqui para fazer algumas meditações e absorver toda essa energia magnífica que tem aqui. Então eu vou responder hoje a pergunta da Síria Giovanni Miller. Ela pergunta o seguinte, Olá professor Wallace, a minha indagação é sobre a relação karma e física quântica. Se é possível que por motivos kármicos não conseguimos uma melhora efetiva em alguns aspectos de nossas vidas, quer seja emocional, de relacionamento ou mesmo financeiro. Ouço muito, você pode mudar sua vida, curar sua vida, etc. Mas a questão kármica até onde influencia? Gratidão, namastê. Muito boa a sua pergunta, Síria, porque essa questão do karma é algo muito comum. Há muitas interpretações que eu considero equivocadas em relação a isso. Porque essa questão do karma vem lá da tradição hindu, você vai encontrar também na tradição tibetana, você vai encontrar na tradição espírita. E na verdade o karma está ligado à nossa ação no mundo. Então o karma necessariamente não é uma coisa ruim nem boa. Então todas as nossas ações geram memórias. Então você gera uma memória no seu cérebro e o seu cérebro está aí exatamente para fazer esse registro e trazer de volta as experiências que você viveu. Então imagina que você foi uma pessoa que equivocadamente em algum momento da sua vida você agiu sempre de maneira desonesta. Então você foi uma pessoa desonesta, foi uma pessoa desonesta, foi uma pessoa desonesta. Então considerando que na visão kármica a gente está considerando a questão da reencarnação, ou seja, que todos nós estamos aqui num processo evolutivo, nós temos um corpo físico, que nós estamos exatamente com as nossas experiências criando essas memórias para que a gente aprimore nas vidas seguintes. Então o que acontece é que você pode nascer numa vida seguinte com essas memórias ativas. Com essas memórias ativas. Aí você me pergunta assim, mas eu não... E como é que eu resolvo isso? Olha, toda a experiência nossa vivida, ela pode ser aprimorada. Então a partir do momento que você cair a sua ficha, eu estou dando um exemplo simbólico, se você age com desonestidade, por exemplo, você vai perceber que você está gerando você está gerando sofrimento para outras pessoas, você de repente está usufruindo de situações para a sua vida de maneira desonesta, ou seja, você de repente está percebendo que isso não está bem, ou seja, tem um lado seu que você está se sentindo incomodado com essa atitude, entende? Então o que acontece? E aí tem exatamente a possibilidade de você se conectar com a virtude, que é exatamente o que todos nós estamos buscando aprender, ou seja, entender que as nossas ações vão reverberar, perdão, sobretudo em nós mesmos. Então assim, não adianta você estar fazendo maldades escondidas e achando que as coisas vão ficar por isso mesmo, entendeu? Ou seja, você está criando essa memória e essa memória vai lhe cobrar, porque você vai na verdade estar criando, à medida que a gente se comporta de uma determinada maneira, a gente está criando esse campo energético dentro de nós, a gente está emanando essa vibração e a gente vai terminar atraindo aquilo que não quer, a gente vai terminar atraindo também pessoas desonestas, eu estou dando só esse exemplo da desonestidade, é uma coisa simbólica, você vai terminar atraindo pessoas desonestas, ou seja, para que você possa partir da sua própria experiência, daquilo que você plantou, você evolua, está certo? Então o karma, no caso a gente está falando de um karma negativo, ele está lhe oferecendo uma oportunidade de superação, você entender, isso não está bem assim, então eu posso fazer de uma forma melhor, ou seja, ao invés de eu agir de uma maneira desonesta, eu vou agora ser uma pessoa íntegra, vou ser uma pessoa honesta, e aí você vai perceber que esse novo estado vibracional, onde você é uma pessoa íntegra, onde você é uma pessoa honesta, onde você é uma pessoa que colabora com a evolução das outras pessoas, isso vai criar um outro campo de possibilidade, você vai atrair outro tipo de pessoa, percebe? Porque nesse momento que a gente opera com essa consciência, a gente pode mudar a frequência, o que é mudar a frequência? A gente pode, a partir de novas experiências, de novas ações, de novos pensamentos, de novas atitudes, novas crenças estruturadas, a gente pode mudar esse registro, tá? Então mudou o registro, aí você diz assim, e aquilo que passou? Aquilo que passou, passou, aquilo que passou foi a experiência, não é para você andar com a cruz nas costas, porque você cometeu um erro no passado, o erro é para você evoluir, então não adianta você ficar aí remoendo o que errou, se culpando, isso não vai levar a nada, é perda de tempo, é inútil, culpa é uma coisa inútil, a questão é, você quer ficar onde está ou você quer evoluir? Então se você quer evoluir, para de se comportar de uma forma desonesta, para de lembrar desses momentos da sua vida e só, passou, passou, eu não tinha essa consciência, eu era uma pessoa ignorante, eu não tinha essa percepção, isso passou, isso me ajudou agora a agir de uma maneira íntegra e eu estou consciente de que isso é que faz a diferença, é dessa forma que eu posso fazer a diferença no mundo e posso dormir com a mente tranquila, posso dormir com a consciência tranquila e posso também atrair pessoas numa boa vibração perto de mim, entende? Ou seja, então é esse o jogo, karma não é uma coisa para, todas as nossas ações são karma, se você está fazendo coisas boas, você vai agora criar registros de memórias positivos e você vai criar esse campo de possibilidades em torno de você positivos e você está, como você deixou de ativar aquela memória antiga, você saiu desse campo e aí você criou um novo karma, só para você entender que karma não é bom nem ruim, é uma ação que gera memória e que vai efetivamente influenciar os resultados na sua vida e a forma como você está acessando esse campo quântico de infinitas possibilidades, ok? Então espero ter contribuído aí com a sua dúvida e que você possa, você que está nos assistindo, possa assinar o nosso canal, possa deixar o seu comentário, se teve alguma pergunta deixa aí que a gente pode responder na próxima edição e assina aí o nosso canal, nos acompanhe aí nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá bom? E se conecta aí com essa energia fantástica aqui desse deserto, veja que lugar maravilhoso que eu vou daqui a pouco sair agora para meditar um pouco aqui para recarregar as baterias e conectar da melhor maneira aí com vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima edição da TV Saúde Quanto! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto